e estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa meus amores e eu estou aqui animada animada porque olha temos uma live linda hoje uma live que eu sei que tem disso e é sobre isso a live de hoje é uma live com convidada vou esperar minha convidada chegar mas nós vamos falar sobre maternidade autoestima a arte de você se amar enquanto você ama o outro né a difícil arte porque é complexo isso durante a maternidade então é sobre isso que vamos falar hoje vou esperar minha convidada chegar enquanto isso eu vou enviando aqui para todo mundo porque nossa eu tô muito animada vai ser uma live maravilhosa e vambora a gente tá aqui enviando 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 oiê bora lá vamos lá gente esperando minha convidada entrar e aí vamos tentar de novo e vamos tentar de novo aqui a gente arruma a live para aparecer o que é o fundo da bagunça relaxa já fiz isso já fiz isso eu olhei eu falei conheço essa cena e tava mais arrumado do que a minha quando quando apareceu confesso que tava uma zona de roupa empilhada amiga que apareceu na live mas deixa bora se não for assim não tem graça né imagina não tem ai que delícia tá aqui boa noite pérola desde já muito obrigada tô aqui fingindo costume no carão coração acelerado muito animada tô muito feliz tô muito feliz que você tá aqui o pessoal tá pegando vamos enviando a live quem já tá aqui gente coloca o coraçãozinho pra gente porque a gente fica feliz que vocês gostam de estar com a gente e também o instagram entende que essa live é interessante e manda pro maior número de pessoas porque hoje eu quero que a lei de você se apresente bonitinha eu vou me apresentar também mas porque hoje a gente vai falar de um assunto super super especial e que infelizmente não é muito tratado principalmente com a seriedade que ele merece ser tratado que é a questão de a gente falar de maternidade e autoestima a difícil arte de você se amar enquanto você cuida de outro de uma outra pessoa de outras pessoas na verdade vamos ser sincera mas a gente resume pra ficar bonito porque senão não ia ser um título gigante a gente não ia ter espaço nessa live mas é isso gente vocês que estão chegando aqui que eu tô vendo que tem gente nova que provavelmente é da agência da notícia se vocês tiverem qualquer dúvida mandem aqui pra gente na interrogação que a gente vai amar responder vocês Oi Ivonete que bom ter você aqui com a gente Então deixa eu me apresente se apresente por favor pra essa audiência maravilhosa que tá chegando que depois eu me apresento também pra quem não me conhece ainda Gente, olha a família limpeza aqui minha mãe, minha irmã, minhas amigas Fuazeiras de plantão Gente, eu sou a Letícia Castro Também conhecida como Le Fuá O Fuá, pra quem não sabe Peraí que chegou uma Fuazeirinha aqui que vai dar boa noite Falar de maternidade, não entrar um filho Não tem graça Gente, essa é a Catarina Então oi Essa é a Pérola, filha Oi Catarina Linda você Olha, cheia das tatuagens Tá certa Vou mostrar mesmo Você viu Maternidade é isso, né A gente não tá lá sozinho É sempre um combo junto Ai minha Nossa Senhora Lá vem meus pets também Aí isso é demais, né gente Produção, socorro Eu sempre falo Quem sabe faz ao vivo, gente Eu já fiz live com mãe Tem mãe que fica constrangida Porque o filho quer aparecer e tá falando Gente, tá tudo bem Quem sabe faz ao vivo Vai aparecendo Gente, é assim Vida de mãe é assim Eu não sou mãe Mas eu sei, gente Eu não tenho ilusões Tem gente que tem ilusões Eu não tenho essas ilusões Tem ilusões Peraí que a... Meu Deus do céu Não, essa é a Luna Luna, vem cá, vem Como eu tava falando Eu só leio Fuá E o Fuá Alguém já falou Prende esse Fuá Solta esse Fuá Seu cabelo tá um Fuá O Fuá vem do cabelo Eu sempre tive o cabelo cacheado E minha mãe Uma grande empoderadora Sempre gostou dos meus cachos Mas a gente sabe que Há mais de 30 anos atrás Não era esse ponderamento todo Diante das cacheadas, né Era muito bullying Era muitos apelidos E aí, um certo momento Eu já adulta Eu entendi Que o meu Fuá Era ali uma identidade Algo que falava Sobre minhas origens Falava sobre a Letícia Que eu gostaria de ser Estava confortável de ser E aí, isso virou uma marca A gente empreendeu Em cima do nome Fuá Onde também A gente criou Essa identidade De você se amar E se gostar Da maneira que você é Seja o seu Fuá Cacheado Ou lisa Da maneira que você é Então, o Fuá Ele vem Dessa Dessa identidade Então, hoje Eu falo muito Com as minhas fuaseiras Pra gente se amar E se aceitar Da maneira como a gente é, né Eu vi que a dona Cacheada Tá aqui É a Jamile Que é daqui da minha cidade Silvana Uma grande amiga Eu moro em Monticião Sul de Minas E a gente se conheceu No treinamento Do Edinaldo O treinamento, né Pérola? O treinamento! E foi muito bacana Quando você fez o convite Eu fiquei já Imensamente feliz Quando alguém me pergunta O que eu faço? Hoje Eu tenho muito orgulho De falar Que eu sou uma Aprendedora materna Eu uso aqui Das redes sociais Pra compartilhar Minha rotina Compartilhar um pouquinho Do que eu venho aprendendo E empreendendo Quem é mãe Quem não é também Sabe como é desafiador A gente tá Nesse local Dando a cara Pra bater Compartilhando aí A vida, né? Acho que durante A live Eu vou falando Um pouquinho mais de mim Mas adoraria Te conhecer Um pouco mais também Acho que o pessoal Tá aqui Eu se ouço a te conhecer Nos apresente Pérola Primeiro é um prazer Muito obrigada Por vir na minha página Eu amo chamar Mulheres empreendedoras Mulheres fortes Pra compartilhar A história delas aqui Porque aqui é um espaço Que eu falo É o meu espaço de amor Então eu chamo pessoas Pra compartilhar amor Com outras pessoas Pra gente ajudar A empoderar mulheres Porque pra você Que tá chegando aqui Pela primeira vez Muito prazer Meu nome é Pérola Bittencourt Eu sou mentora De reconstrução De autoestima E o meu trabalho É ajudar mulheres A se desenvolverem Desenvolverem A autoconfiança O amor próprio Pra elas conseguirem Se posicionar Aonde elas quiserem Seja na vida pessoal Delas Na carreira Ou aqui Nas mídias sociais Inclusive eu tenho Alunas e mentoradas Que me acompanham Para as redes sociais Oi Como é que você tá Que legal O pessoal chegando aqui E qual é a questão Aqui da minha página Na minha página Eu trago vários conteúdos Que trabalham O que é autoestima Porque as pessoas Não sabem o que é autoestima A gente vai falar Um pouquinho sobre isso hoje Sobre como você desenvolver A tua autoestima Pra você usar Qualquer área da tua vida Porque às vezes A tua vida tá travada E você fala É porque eu não tenho conhecimento É porque fulano não me nota E você vai colocando A responsabilidade Em vários fatores Em algumas pessoas Até nos filhos Que é uma coisa Que a gente tem que tratar Isso também Até nos filhos Mas muitas vezes A questão é que Você não tá se dando O valor que você merece E você tá esperando Que outras pessoas Te deem esse valor E é sobre isso Que se trata autoestima Então é sobre isso Só pra abrir um pouquinho Sobre o que a gente vai falar Sobre o meu trabalho E quando ela falou Eu ajudo mães Eu falei A gente precisa falar Sobre isso A gente precisa falar Porque é uma coisa Que muitas mães Infelizmente Não estão trabalhando É autoestima E isso dói No fundo do meu coração E pra quem tá curioso Não gente Eu não sou mãe Tá Se você tá chegando E não ouviu comentando Eu não sou mãe Mas aquela coisa Eu convivo com mães E tem mães Que eu olho Que eu falo Gente O que vai ser Dessa mulher Quando essa criança crescer Eu acho que é assim Que a gente tem que abrir A nossa live Sobre maternidade Exatamente Pérola É engraçado Quando a gente fala De maternidade Muitas vezes a gente fala No singular Mas a maternidade Ela é pluralidade Inclusive Quando chega mulheres Que me falam Leia Eu não sei se eu quero ser mãe Eu fico insegura Às vezes eu não quero Não seja mãe Porque a maternidade Não é um título Não é um carimbo Não é uma garantia De felicidade De realização E muitas mulheres Se perdem Nessa Nessa jornada Achando Que ser mãe Vai ser algo Excepcional Um mar de flores Ou algo Que vai completar A vida E não é muito Por aí A gente mais aprende Do que ensina Eu vejo Assim Quando a gente fala Da maternidade Existem tantas Maternidades diferentes Realidades diferentes E hoje O meu maternário Eu materno Uma criança Que vai fazer Cinco anos Três anos De tratamento Oncológico Que antes Adoleceu Na pandemia Então foi Meu maior desafio De 2019 Pra cá Esse maternar Que eram Duas crianças Completamente Diferentes E eu aprendendo A lidar Com isso Então É o que eu gosto Trago É um aprendizado Diário E a autoestima Dentro da maternidade Ela é Essencial Que se a gente Não tiver bem Como que eu vou cuidar Do outro E muitas vezes A gente não vai estar Então A maternidade Pra um recém-nascido É diferente De uma mãe Com um bebê De dois anos Que é diferente De um adolescente Então a maternidade Ela é plural Hoje Eu sempre tenho Alguns privilégios Pra maternar Os meus E que muitas mães Não têm Não conseguem Acompanhar Muitas vezes A maternidade É terceirizada E tem essa culpa E uma Uma coisa Que eu sempre Busquei É o meu amor Próprio Amo Dos meus filhos E sou egoísta Eu já ouvi Muitas vezes Nossa Mas eu amo Meus filhos Acima de qualquer coisa Eles são em primeiro lugar E é aí Que o bicho pega Porque muitas vezes A gente coloca Realmente Essa criança Esse filho Em primeiro lugar E aí a gente esquece A gente A gente vai se anulando Vai Você olha no espelho E fala E agora O que restou de mim? Que saudade de mim Saudade da Letícia Que fui E aí É um Momento De você olhar Com mais carinho Quais são os ferramentos Que você tem O que você pode fazer O que eu posso fazer Para mudar esse sentimento Porque quantas vezes Eu olhei com saudade de mim E falei Poxa Essa não sou eu Essa não é quem eu quero ser E aí Cadê 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 Para além de mãe Tirar a maternidade Para o filho de mim Principalmente Nessa Em algum momento De pandemia De reclusão social Nossa gente Vamos falar sobre isso E assim Muitas vezes Eu tenho rede de apoio Eu tenho rede de afeto Eu faço aqui Das redes sociais O meu concessionário Partilho Gente Vocês veem Essa carinha aqui Hoje um evento Mas geralmente Eu apareço Toda descabelada Toda descabelada Com corradão Porque é vida real Então assim A gente muitas vezes Associa a autoestima A estética E está longe De ser Só isso Muito longe Muito obrigada Por dizer isso Porque gente O que mata O que traz A maior mortalidade De autoestima Na minha visão É confundir a autoestima Com estética Com aparência física Ela faz parte Eu não estou falando Que não faz Não dá que eu seria hipócrita Eu falo sobre isso Gente Eu estou com Brincos maravilhosos Que eu faço Eu amo fazer brincos Eu comecei a trabalhar A autoestima Através dos meus acessórios Então eu não tenho Nem como falar pra você Que não é importante É Só que o erro É você se sustentar Apenas isso Se você se sustentar Só na tua aparência Você não tem Uma autoestima de verdade E se você está nessa fase É por isso que você Se sente vazia Eu encontro pessoas Que falam pra mim Pérola Eu fiz aqui uma cirurgia E eu não estou feliz Eu fiz pra me sentir Mais bonita E eu não estou Me sentindo mais bonita Eu não estou Me sentindo feliz Porque Não é Eu não sou contra cirurgias Eu não sou contra Procedimentos estéticos Só que eu tenho consciência Que se você está fazendo O procedimento estético Porque você quer se sentir Ainda mais bonita É uma coisa Agora se você está Fazendo um procedimento estético Para você Se sentir bonita Porque você não sente É uma coisa Totalmente diferente São coisas diferentes E é isso que as pessoas Não conseguem entender Elas acham Que o motivo De uma pessoa Fazer algum procedimento estético Ou enfim Fazer o que for Com o corpo Seja exercício Seja se arrumar É um motivo Aquela pessoa Está querendo Se sentir bonita E não Ela pode estar Só querendo se sentir bonita Mas às vezes Ela quer se sentir Mais bonita Se é para se sentir Mais bonita Significa que você Já se ama Você só quer melhorar O que já está bom Agora se você está Querendo fazer isso Porque você não sente Nem um pouquinho De amor por você Está errado Porque não vai suprir Eu comento Vai suprir uma semana Três dias Às vezes até horas Dependendo do nível Do buraco Que está dentro de você Às vezes até Vai ser uma coisa De horas Então tome muito cuidado Não é para outra pessoa Ah, não estou Me sentindo bem É porque alguém Está cobrando Ou porque Eu não me sinto Confortável Em relação ao outro E não comigo mesma E mães precisam Tomar muito cuidado Com isso Porque o que a mãe Mais faz É para o outro É E é isso que gera O problema da autoestima Quando se fala De maternidade Porque Vamos combinar Quem é que aprendeu Que ser mãe É você cuidar de você Enquanto você cuida De outra pessoa Não A gente aprende Que ser mãe É esquece a tua vida Você não tem mais vida Agora que você Deu a luz A essa criança A sua vida A essa criança Nós fomos ensinados A isso Desde pequenos Os brinquedos Comum para uma menina É uma boneca Por quê? Para ela aprender A arte de ser mãe Gente, essa é a verdade Nós fomos colocados Bonecas Para nós aprendermos A ser mães É para isso Que a gente Tem uma boneca Como uma criança Como brinquedo Quando a gente é criança Para a gente Já se acostumar O seu destino É ser mãe Então você vai cuidar De alguém E quando a gente Vem nessa educação Que é tão doentia Onde a mulher Está sempre nesse papel De servir De se doar A gente usa muitos títulos Como guerreira Você está sempre guerrilhando Ah, você é forte o tempo todo Gente, você é doentio Não é sustentável E eu vejo assim A auto É o quanto que A autoestima Ela também está bem ali Do ladinho Da autoresponsabilidade O quanto que eu sou responsável Pela minha felicidade O quanto eu sou responsável Pelo que eu tenho Eu deixo de ter E existe uma Uma cobrança Na maternidade De você estar sempre Pronta para servir Você está sempre Tendo que ser forte Está sempre se doando Uma curiosidade Que eu tenho Acompanhado Você entra num hospital A gente tem essa rotina De um hospital oncológico Mas não é diferente Em outras áreas É sempre uma mulher Acompanhando Dependente de ser Mãe ou não Ou é a mãe Ou é a esposa Ou é a filha E aí a gente tira Essa responsabilidade Do outro Se coloca Se dá Espera aí E a mãe Que precisa ser cuidada A mulher Que precisa ser cuidada Quem que cuida Então a gente Precisa olhar Nesses pontos Muitas vezes Eu já ouvi Nossa Mas você Esqueceu de você Quando a gente fala Dessa pluralidade De maternidade Será que eu tenho Os mesmos recursos As mesmas ferramentas De uma mãe atípica De uma mãe em tratamento De uma mãe preta Então são tantas maternidades E a gente muitas vezes Coloca tudo num bolo só Como se a maternidade Fosse algo único Não é Muitas vezes eu me coloco Nesse lugar mesmo De estar me doando Mas eu preciso me lembrar A terapia me ajuda muito A olhar pra Letícia Antes da mãe Antes da esposa Que em alguns momentos A gente se esquece A gente se doa tanto E quando você vê Tá um nada Tá vazio Né E aí tem uma Um exemplo Muito bacana Que eu uso Muitas vezes Eu mesma Uma das principais instruções É que Quando você vai colocar A máscara de oxigênio Primeiro é em você Pra depois você acudir Quem tá do lado E isso é muito real Porque na vida No dia a dia Você não consegue Colocar a máscara No outro Sem antes Estar respirando Então a gente Vai estar uma mãe Capenga E eu não posso Colocar nos meus filhos Algo que é meu Uma escolha que é minha Hoje eu escolho Estar aqui É uma escolha Embora Nossa que delícia Eu quero profissionalmente Me desenvolver mais Eu quero em outras áreas Se nesse momento Eu estou me dedicando Integralmente A maternidade Eu preciso lembrar Que é uma escolha Ou eu preciso Pedir ajuda Eu preciso Colocar pro meu Companheiro Olha Você precisa Cortar a unha Ou então Perguntar Como que você Pode contribuir mais Né É Eu Aceitar ajuda Muitas vezes É muito difícil Desafiador Pedir ajuda Então quem está de fora Quem é rede de apoio Né Ó Posso te ajudar Estou aqui Nós Mães Mulheres Aceitar Essa ajuda Alguém está comentando Aqui Eu fui ensinada Assim Para cuidar Dos filhos Marido Casa E até Dos irmãos E eu me senti Feliz Ajudando Todas A Maria A Maria Ela é uma das minhas Alunas E aquela coisa Eu sei que pega Você falou disso Eu lembrei de uma Mentorada minha Na verdade Que ela também Decidiu ser mãe Né Ela Ela é mãe De três filhos E ela Na mentoria Quando a gente começou A fazer com ela Ela é do Uno Que é uma mentoria Que eu tenho em parceria Com outras mentoras Então tem psicóloga Tem outras Tem maquiadora Onde a gente se junta Para ajudar As mulheres A se reconectarem Com elas mesmas Fazer esse trabalho De olhar Para ela Colocou aqui Ao meu redor E é hoje Que descobri Que eu não era feliz Peraí Antes de eu finalizar Essa história Vamos Porque isso aqui É um depoimento importante Para tudo Essa história Finalizo depois Gente Vamos ler inteiro Olha Eu fui ensinada assim Para cuidar dos filhos Marido Casa Casa E até dos irmãos E eu me sentia feliz Ajudando a todos Ao meu redor E hoje eu descobri Que eu não era feliz E gente Essa frase Corta o meu coração Porque isso É o que acontece Com a maioria Das mulheres Porque a maioria Gente Quando eu falo A gente foi ensinada A ser mãe Não é brincadeira Isso Isso é uma estrutura Cultural Social Eu não trago Tanto esses assuntos Aqui Porque tem pessoas Que começam A discutir Sobre feminismo Enfim Não é sobre isso Que a gente está falando Nós estamos falando Sobre construção De sociedade Sobre o que está Nos livros de história Sabe De como A diferença De uma sociedade Matriarcal Não para falar Não para falar De achismos Nós fomos criados Para isso Qual a noção Que você tem De o que é ser Uma mulher Do que é ser Um homem São conceitos De família Totalmente diferentes De papéis E uma mulher Ela foi criada Para ser mãe Inclusive Qual é a briga Que a gente tem Na nossa sociedade Hoje Uma mulher de 30 anos Como eu Não ser casada Não ter filhos Não é chocante Mas ainda também É aquela coisa Coitada dela Não tem filho Não tem marido Tem gente que pensa Assim ainda Por quê? Porque, gente Mulheres casavam A partir Assim, tipo Depois dos 15 anos Era o debut Você, tipo A sociedade Uma mulher Tinha uma validade Até os 20 anos Porque é a idade De procriação Depois disso Você não serve Para mais nada Desculpe Falar dessa parte Sincerona Da nossa sociedade Mas é assim Que a nossa sociedade Foi criada Até aqui É, Pérola Você poder escolher Você poder escolher Constituir família Ou não Isso E você abre Um gancho Muito potente Muito importante Quando a gente Está ajudando As mulheres A servir Compulsório A essa maternidade Compulsória Onde ela não se olha Onde ela não se vê A realidade Hoje É muito diferente Dos nossos avós Que elas viviam Para Então hoje A gente vê Essa mulher Que foi educada A cuidar A se doar Mas também Ela tem que ser Profissional Ela tem que estar Esteticamente Muito ok E isso E isso É uma coisa Larga Gigante E E E Os nossos homens Continuam vulneráveis Continuam sem Entender Qual é o local Deles Peraí Se antes Eu era só O provedor E hoje Eu preciso ser Vou colocar aqui No formato Nosso familiar É um pai ativo É um pai presente Que não cabe só Esse lugar De provedor Nós acolhemos Os nossos meninos Enquanto mãe Para que isso Seja diferente Para que o menino Possa também Ter o papel Responsável De uma paternidade Ativa Possa também Poder falar Dos seus sentimentos Poder desenvolver Sensibilidade Essa coisa É tão Uma Intrapassada De que homem Não adora Como que nós estamos Hoje Em 2022 Educando os nossos filhos Para além da violência Para além de matar Ou fugir Para além de Guerrilhar Então Se a gente Prestar atenção Será que nós não estamos Fazendo mais do mesmo A gente está com esse olhar Diferente Que o homem também Cuida Que o homem também Acolhe E é acolhido Independente De homem Mulher Seres humanos Podem prover Seres humanos Podem construir Famílias juntos Ou não Então a Pérola Enquanto uma tia Enquanto uma amiga Pode ser essa rede De apoio Pode ser a cientista Psicóloga Jornalista O que ela quiser ser Então a gente Precisa olhar Em 2022 Ainda com muito carinho E muito respeito Para o que a gente Vem acreditando Vem arrastando Até aqui Para que os nossos Nossos netos Não sofram O que a gente Vem sofrendo Até aqui Que possa ser diferente E uma coisa Que você falou É muito importante Gente A verdade é que A sociedade Só vai ser diferente Quando nós criarmos Nossas crianças De forma diferente Sabe Não tem outra coisa Porque as pessoas Falam no futuro Gente O futuro é construído Com as crianças De hoje Aquela coisa Não dá para você Pensar num futuro Brilhante Se você não está Construindo ele hoje É que nem Eu gosto muito De usar a metáfora Da vida financeira Porque todo mundo Entende Gente Se você não juntar Dinheiro hoje Você acha que você Vai ter dinheiro amanhã? Não vai Porque o dinheiro Não vai brotar magicamente Na sua conta bancária E falar Oh meu Deus O dinheiro surgiu E consciência social Um futuro perfeito Uma nação incrível Seja o que você quiser chamar Família dos sonhos Autoestima perfeita Que não existe Mas autoestima blindada Como eu gosto de falar Você só constrói No dia a dia Você só constrói No hoje E as crianças Independente de idade Que elas tenham Elas aprendem com o que? Com um exemplo Como é que você quer Que a tua filha Seja uma mulher empoderada Uma mulher que ela se sinta linda Se sinta amada Se ela olha pra você E ela vê que você não faz As crianças Elas não copiam O que a gente fala Elas copiam O que a gente faz Por isso que você vê ciclos Hoje eu vou entrar Nos assuntos Que geralmente Eu não curto falar Mas tá precisando vir Eu tô sentindo Por que que nós temos Ciclos de relacionamentos abusivos? Porque crianças Viram ciclos De relacionamentos abusivos Em casa deles Quando eles cresceram Eles não tinham Outra coisa pra dar Não é nem a maldade É o que eles viram É a experiência Que eles tiveram Algumas pessoas Conseguem crescer E falam Esse ciclo não é pra mim Eu não quero esse ciclo Ele consegue ter a consciência De falar Isso não é meu Isso é dos meus pais Foi muito triste Mas eu não quero reproduzir Mas tem gente Que não consegue chegar Nesse nível de consciência Tem gente que não consegue Parar pra analisar Porque a gente Porque a gente não teve tempo Não teve ferramentas Autoconhecimento Precisa de tempo E às vezes Não foi dado Esse tempo Pra essa pessoa Então ela vai Simplesmente reproduzir O que ela viu Como certo Uma vida inteira Ela não sabe Se ela está Num relacionamento abusivo Exatamente Às vezes Ela nem sabe Ela só replica Eu lembro que eu vi Uma história Que era justamente isso De uma mulher Que ela viveu A família dela Era de relacionamentos abusivos Quando ela chegou Numa idade adulta Ela se envolveu Num relacionamento abusivo Só que qual era A questão dela Ela preferia estar Naquele relacionamento abusivo Do que estar sozinha Porque ela aprendeu Que uma mulher Não deve estar sozinha Então é isso Que são os perigos De você entender Qual é Com que criação Você tem Porque isso Não veio de graça Ela cresceu Com isso E essa é a noção Quando você cresce Com isso A noção De valor Está no outro Você só vai ser valorizado Se você tiver Um homem do seu lado Que é isso Que ensinam Para a gente Desde pequena Por que você vai usar Esse cabelo Se o homem não gosta De mulher com muita maquiagem O homem não gosta De mulher de saia curta Quantas coisas Você já não ouviu Que é porque Fulano não gosta Mas e o que você gosta E o que é importante Para você É sobre isso Que é trabalhar A autoestima E principalmente Na maternidade Onde você tem Uma carga De responsabilidades Que eu não sei Eu não sei nem quanto Quanto multiplica Porque assim Eu não sou mãe Gente eu só olho Eu falo Gente como é que dá conta Eu Mãe empreendedora Eu bato palma Para vocês Eu falo Gente empreender Solteira Já é um caos Eu fico imaginando Que isso Olha Não dá conta A gente não olha Não dá conta Não dá Então assim Para eu estar aqui Maquiada Você já viu A bagunça Que está aqui no fundo Eu tive que escolher Então assim A gente fala Ah por como dá conta De tudo Não dá Não dá A gente escolhe Muito obrigada Hoje eu escolhi Estar maquiada Minha roupa Está ali Para amanhã E a gente não dá Conta de tudo Ai que lindo gente É real Pérola Não Isso é incrível É sério Eu tenho vontade De chorar De felicidade Eu vi isso Gente eu não sei vocês Aí do outro lado Mas não dá um alívio Quando se ouve um negócio desse Para mim me dá Para mim me dá um alívio É sério gente É muito sério Porque a gente vive Numa sociedade Onde eles buscam Não interessa se você é mãe Ou se você não é mãe Mas que você tem que dar conta Gente eu não dou conta também E eu não sou mãe Eu não dou conta E às vezes vem a culpa E é sobre isso Que é trabalhar a autoestima também É você entender Que você não precisa Dar conta de tudo Só que você vai se sentir Cobrada a isso Mas você acolher E conseguir lidar E ir lidando com isso No dia a dia Sabe E nossa É muito lindo ouvir isso De verdade Maravilhoso Parabéns Incrível Eu acho que Esse lugar Aqui Que nós estamos De De falar A gente usa muito Influência Eu gosto de falar Eu sou uma provocadora Eu quero Eu não quero que as pessoas Se inscrirem na minha história Eu quero Que cada uma Se provoque A ser o melhor delas Qual que é o melhor A sua melhor maneira De maternar Hoje Eu encontrei Algumas ferramentas Para lidar Com essa jornada Que a gente está lidando E que nem sempre é leve Nem sempre é fácil Nem todos os dias Eu acordo animada Mas o dia que eu acordo Eu quero vir aqui Ajudar outras pessoas A também se animarem Eu quero mostrar Olha, essa ferramenta aqui Está dando certo Em algumas As pessoas Vem de terapia Eu falo assim Para me rezar Fazer oração Me deixar bem Eu não quero fazer isso Porque eu quero ficar mal Nesse momento Eu quero Eu quero estar mal Eu quero viver Isso que está me doendo Que está me atravessando Nesse momento Eu quero sentir O que eu estou sentindo Porque eu me percebi Quantas vezes Igual a Lede falou De estar servindo De estar bem E se não me restar isso Se eu não estiver bem Eu vou ter alguém Que vai cuidar de mim Então é uma coisa Se me tirar esse sorriso Quem vai me aturar Chorosa Quem vai aturar Meus cacos Quem vai lidar Com as minhas sombras Porque a gente Não ama só a luz Do outro A gente também Aprende a lidar Com as sombras E muitas vezes É o que você está trazendo Essa coisa perfeita De dar conta Não gente Não dê conta De tudo Escolhe as batalhas Tem uma Uma pessoa Que eu amo seguir Aqui nas redes sociais Que chama Lua Barros E Pell Fonseca E ela escreveu Um livro Assim Cirúrgico Que é Eu não nasci mãe E desse livro Eu trago uma frase Que é Eu não nasci mãe E eu renasci mãe Porque quando nasce Uma mãe Morre uma mulher Isso é fato A gente não entende Muitas vezes a sociedade Não entende Que aquela mãe A hora que nasce o bebê Tem uma ferida Dentro dela Sangrando A hora que sai a placenta Que sai o bebê Ela passa daquele estado De gestação lindo Que ela é um ser sagrado Para um nada Então a hora que nasce o bebê A mãe ela vira nada A pessoa chega e fala Deixa eu falar Deixa eu ver o bebê Aquela mãe que era Nossa O ser sagrado Ela virou ali Uma lactante E ela demora a entender Porque aquela mulher Que ela era Ela não é mais Então nós Quando nasce um bebê Nasce uma mãe Ela também não sabe O que está fazendo Hoje eu tenho 14 anos de mãe Que eu aprendo diariamente A lidar com um novo Rian São 5 anos Que eu aprendo A lidar com uma nova Catarina Do que ela traz da escola Do que ela soma Do que meu marido traz E a gente vai somando A gente vai aprendendo Só que não tem receita de bolo Às vezes a pessoa Olha Faça isso Faça aquilo Tá Pode ser que pra você Deu certo E pra mim Não vai dar E a gente coloca A gente coloca nessa Forninha A maternidade perfeita A vida perfeita E que não vai rolar Talvez o que funciona Na tua pérola Não funciona Pra Letícia E vice-versa Olha Isso funcionou Que bacana Vamos compartilhar mesmo Tá dando certo Olha Fazer meditação Me ajuda Tem dia que fazer meditação Pra mim é um porre Porque aquelas vozes Vai turbidando a cabeça E em outros Funciona Eu fico bem E não é regra A gente trazer isso Muito real Muito latente Vai ter dias Que você vai estar bem Vai ter dias Que você vai querer Fugir dos seus filhos E quando você vê Você tá arrumando a mala Pra levar eles juntos É uma coisa Maluca Maluca E assim Sabe Quando eu falo Que eu não nasci mãe Mas eu renasci mãe Os meus filhos Eles me trazem Assim Eu consigo aprender muito Eu me conecto Com a minha Lê Criança Eu me conecto Com a minha Lê Rebelde Jovem Cheio de energia Sabe E que às vezes No meio do caminho A gente vai Vai esquecendo A gente esquece Da nossa criança É muito engraçado Que você falou isso Porque o meu filho Eu não sei mãe Mas eu tenho primos Pequenos e tal E quando eu fico Com eles E ainda mais Que eu tenho uma prima Que eu olho pra ela E o estado gentil Era assim Eu tenho Eu olho e falo Eu conheço Eu falo É uma mini pérola Eu vejo E você se reconhece Quando você vê Essas coisas semelhantes E a criança Dentro de você Responde E a criança Que a gente perde Porque a gente Perdeu A nossa espontaneidade A gente perdeu Muitas vezes A nossa crença Inabalável A crença inabalável Muitas vezes A gente perdeu Tantas coisas Que a maturidade Tira da gente A espontaneidade A verdade A autenticidade Eu acho Eu acho muito interessante Estou falando aqui Lê minha inspiração Eu acho muito interessante A gente falar sobre isso Porque a gente Trabalhar a autoestima E a gente continuar Sendo autêntico Independente Do que venha Porque você falou Uma coisa muito verdadeira Que assim Quando nasce uma criança Morre uma mulher E morre mesmo Porque a gente Quando a maturidade vem Mudou tudo Você tem São outras prioridades Eu já conversei com mães E aquela coisa A cabeça muda Você mudou totalmente As prioridades Você muda A forma de pensar A forma de ver o mundo A forma de Você vira outra pessoa Porque as suas prioridades mudaram O que é prioridade Para uma mulher solteira Para uma mãe Não é mais a mesma coisa Eu não conheço ninguém Que tenha falado para mim Que continua igual Mudou Mas a questão Que você não pode Perder de vista É que por mais que você Ame essa criança E tem que amar Tem que curtir É teu Você tem que curtir É que você não pode esquecer Que aquela mulher ainda existe Não da mesma forma Ela não é mais a mesma pessoa E você precisa Num tempinho Arranjar Nem que seja um tempinho Minúsculo Para ela Um tempinho minúsculo Eu estava lendo aqui Os comentários Daí A Maria A Maria Leda falando aqui Eu sempre digo Vivo sempre cercado De pessoas Mas na realidade Eu tenho um grande vazio Dentro de mim Ela falou que ela casou Aos 15 anos Não sei se você chegou a ver Depois que a gente comentou Ela casou aos 15 anos E a gente passa por isso E gente infelizmente Isso aqui Essa leitura É uma leitura comum Da maior parte das pessoas Não digo nem só das mulheres Das pessoas Porque Você acabou perdendo Quando a gente perde A nossa criança A gente perde A nossa essência A gente perde Quem a gente é de verdade E quando a gente Vive pro outro A gente acaba Se desconectando da gente O vazio existe Porque a gente não sabe Mais como preencher Essa parte nossa Que a gente esqueceu E é por isso Que trabalhar Autosestimento Importante Como é que eu faço isso? Primeira parte É você tirando Um tempo pra você Você fala Mas pera Eu sou mãe Ok Mas o que você gosta De fazer? Você consegue arranjar 5 minutos Pra encaixar no teu dia? Não tô falando Muito mais que isso Porque eu sei Que rotina de mãe É uma loucura Eu tenho uma amiga Tomar banho Tomar banho Sem escutar Choro Mamãe Porque tem Principalmente Quando o bebê É pequeno A gente fecha o olho Mesmo quando não tá chorando A gente Quem é mãe Fala que é ou não é Você escuta Mamãe Ou você escuta Ah E no banheiro Escovar dente Com dignidade Gente Você escuta o silêncio Né? Quem é mãe Escuta o silêncio Que é preocupado A gente não tem medo Do barulho A gente tem medo Do silêncio Chega uma idade Que o que preocupa É o silêncio É difícil Falar de maternar Porque maternar É um ato político Hoje Assim Quando a gente vê Né? Ai, mas Olha lá O pessoal Tudo se identificando Aqui, verdade Eu com três crianças Na porta Gente Vocês são maravilhosos Sabe? Parabéns pra todas vocês Eu respeito de verdade Eu respeito muito Porque Nossa Eu olho e falo Gente, não é fácil Né? Não é fácil O que torna mais pesado O que torna mais pesado É que não é o mesmo peso E a mesma medida Pro pai e pra mãe Verdade É... Em todos os sentidos Meu marido É um pai presente É um mega De um pai E assim Coisa simples Que ele faz Se torna extraordinário Coisa simples Que uma mãe No dia a dia faz Quando um pai faz É algo Mágico É mágico E muitas vezes Eu acredito Que as mudanças Vêm como, né? Na escola Quem é professor aqui Mandar o recadinho Não é pra mamãe É pra família Hoje a gente tem Vários formatos aí De família Da família hétero Então assim Não é só a mamãe Vai mandar um recadinho Oi família Sua criança está assim Sua criança está assada A escola precisa estar aberta Pra chamar essa família Pra além da mãe Os hospitais Quando chegar um pai Com uma criança Não ser ali um ET Ai, mas cadê a mãe? Ai, a mãe tá... Tá vivendo outra coisa Hoje o meu pai Então nossa autoridade Precisa ter esse olhar Né? Pra que tenha mais igualdade Quando um pai se ausenta Pra ir numa reunião Quando um pai Precisa levar o filho ao médico Isso não ser algo Fim do mundo A gente precisa que isso aconteça Muitas vezes essa autoestima da mulher Eu sempre achei que a minha autoestima Fosse inabalável E muito pouco tempo Eu percebi que ela é frágil Ela é delicada E que eu posso A partir do momento Que eu não tenho Uma renda No qual Eu chamo de minha Pra eu comprar o que eu quiser Ou que eu dependo de alguém Ou que eu não tenho essa autonomia A minha autoestima Ela tá ali Bambiando E muitas mulheres Elas se sentem independente Do parceiro Elas se sentem dependentes Do pai Elas se sentem dependentes De outra pessoa Elas não se sentem Autossuficientes Nós não somos mesmo Mas muitas vezes Quando ela tem essa dependência maior Ela se sente inferior Ela não acha que ela é capaz Então eu me coloco Eu me coloquei num lugar De que De duvidar da minha Capacidade profissional Duvidar da minha potência De me autossabotar De falar Será que eu sou boa mesmo? Será? E porque a minha autoestima Tava Eu falo que assim É como se fosse um copo, né? Ela tava assim, ó Rasa Qualquer coisa me abalava Qualquer coisa Fazia Eu duvidar Da minha Da minha potência Qualquer coisa Fazia eu questionar O que eu tava fazendo Porque ali A minha autoestima Tava Uma gotinha Fininha Ralinha Eu não tava Me dedicando Pra mim mesma A minha máscara de oxigênio Tava bem capenga, sabe? Tava ali, ó Um golinho Querendo distribuir oxigênio Pra todo mundo Então E muitas vezes Esse olhar pro outro Como a sua mentorada Trouxe aqui É uma fuga de nós mesmos É fácil resolver A vida de alguém Mas e a minha vida? Gente, é sempre mais fácil É sempre mais fácil resolver A gente sempre acha a solução Pra vida do outro E aí a gente Pra nossa vida Você fala Nossa, eu não sei o que fazer Mas pra tua vida, ó Faz isso aqui Que, ó Vai dar certo Cuidado Cuidado Porque isso é distração É uma das fugas Inclusive É Esqueci o nome técnico Eu tenho um nome específico Pra isso Prestativo É quando você tá vivendo No prestativo Porque você tá Tanto Eu vou ajudar Porque você se sente útil Ajudando o outro E você se sente Apaziguado De não estar cuidando De você Eu falo Ah, não tô cuidando De mim Mas poxa vida Olha o que eu tô fazendo Pra essa pessoa Estou mudando a vida dela Então cuidado E isso acontece Com as mães Também no nível Dos próprios filhos Porque é uma responsabilidade Muito grande Gente Eu não tô aqui Pra menosprezar Em momento algum Isso Eu só quero te abrir Os olhos De que se você Não cuidar de você O mínimo que seja Seja cinco minutos Dois minutos Eu não sei quanto tempo Você consegue arranjar Você não vai conseguir Cuidar do teu filho Se você é das pessoas Que tem culpa De cuidar de você Porque eu sei Que tem a culpa materna Também De ter um tempo Pra você Porque você é mãe E você tem que dar conta Para pra pensar Se você ficar mal Ficar doente Quem vai cuidar do teu filho Porque se você Não cuidar de você Ninguém vai Essa é a verdade Já falamos disso aqui E infelizmente É verdade Aquela coisa Isso não é uma verdade absoluta Tá gente Tem famílias e famílias A gente tá generalizando Muitas vezes Pelo que é mais comum Mas Desculpa Ela mesma comentou aqui Sobre a questão De que o marido dela ajuda E tá tudo bem Mas é um ET Pra outras pessoas Mas que é um bom marido Pelo Mas ele ser um bom marido Não significa que Se ela não se equilibrar Emocionalmente Isso vai mudar a vida dela Como ela falou A última data Ela tava baixa Por quê? Não abre aspas Viu Pérola Pai não ajuda Pai faz a função dele Exatamente Muito obrigada Pela correção É fazer a função Você disse tudo Porque é importante A gente colocar sobre isso A gente precisa Discussão sobre isso Porque às vezes A gente se coloca Num lugar De eu não tô valorizando O suficiente Mas eu coloco Ah, ele me ajuda Ele é bom Ele tá fazendo O papel dele E outros homens Precisam se atentar a isso Outros parceiros Que Precisa Ser dividida Essa carga Sim Menina Eu tava lendo Coincidentemente Eu li um post Acho que foi ontem Ou anteante Justamente falando Sobre a criação Da família E explicando justamente Sobre o porquê Tem essa visão Tão diferente Da questão da paternidade De homens e mulheres Sabe? Falando dessa questão Histórica De como foi criada A família E que muitos homens Ainda vivem O eco disso Onde o homem Ele é responsável Por prover E é isso Essa é a responsabilidade dele E se por exemplo Se o filho for ilegítimo Não é responsabilidade dele Porque é o casamento Que constitui a paternidade Não é A questão da função Do nascimento Então você desligou Do casamento Ele acredita Que ele não é mais pai Então é por isso Que gera tantas coisas Hoje em dia É muito comum Abandono paterno Porque dessa construção Por isso gente É muito importante Vocês entenderem a história Eu falo sobre isso Porque muitas pessoas Não estudam história Acham que estudar Estudar história é besteira Mas ela é importante Pra entender Por que a gente vive O que a gente vive Tudo que a gente vive E isso é eco Do passado A gente não criou nada de novo Tem uma construção Por trás que explica Só que se você não sabe O que tem por trás Você não entende Por que você tá sentindo O que você tá sentindo Aquela coisa Quanto a gente teve que passar Pra gente conseguir Chegar nesse nível Que a gente entende Nossa, aquele momento Era uma baixa autoestima Por isso que eu me permiti Viver aquilo Mas quanto a gente Não passou Pra chegar nisso Quanto? É isso que eu me pergunto Assim, sabe Sabe Letícia Quanto a gente passou Porque as pessoas Acham que a gente Nasceu assim Gente A gente não nasce assim A gente se constrói Exatamente Exatamente E você falou Um ponto muito importante É Nós temos Períodos, né De baixo De alta Então Como manter isso Eu tenho Concedido Eu achava E eu me E eu me peguei No momento Autoestima inabalável Essa palavra Não é aceita Nessa página Essa frase Não é aceita Nessa página Autoestima inabalável Se você está me seguindo Pela primeira vez Entenda Dentro da minha metodologia Autoestima inabalável Não existe O que a gente trabalha É autoestima blindada Então Eu sou a pessoa Totalmente Contra o uso Da palavra inabalável Associada Autoestima Exatamente Porque Nós somos seres humanos Fadados, né A tantos eventos A gente viu aí Que muita coisa Nós não temos controle Essa pandemia Trouxe esse ensinamento Que muitos eventos Nós não temos controle Então Sobre o que a gente tem controle Nós vamos Fazer o que está A nossa altura Com as ferramentas Que a gente tem Então quando eu me peguei Nesse lugar Fragilizada É E realmente Não é É diferente Quando a gente fala assim Ah, você está se fazendo De vítima É Essa Muitas vezes Essa positividade Tóxica, né Aonde você tem que estar bem A qualquer custo Onde você tem que estar bem Independente de quantas vidas Foi ser fada Independente de quantas dores Você está passando Você tem que estar bem Você tem que estar sorrindo E isso não é real Isso não é sustentável Então Quando a gente olha Para isso Mais profundo Olha para dentro E você vê Poxa Eu comentei Se a V Estiver aqui Dá um oizinho Aqui para a gente Eu comentei Em terapia Que eu tinha Eu estava com a sensação De não ter sentido De vida E Eu não queria morrer Mas eu não tinha Prazer em viver Que são duas coisas Completamente diferente Sabe aquela coisa De você acordar Com tesão De vida E falar Uhul Eu estou aqui Eu estou viva Eu não sei O que que quebrou Mas eu perdi isso E assim Foram muitas perdas De vidas Muitas perdas De liberdade Muitas perdas De Rotinas diferentes Lutos não vividos Lutos vividos Parece que a gente Não deu tempo De viver todos os lutos E quando eu me coloquei Nesse lugar Eu comecei A falar Eu quero voltar A ter Esse Wow Estar nesse Flow De vida Real Sustentável A gente sabe Que vai ter uma hora Que vai estar embaixo A outra vai estar em cima Mas O que que vai me manter Num equilíbrio De falar Tudo bem Hoje foi só um dia ruim Mas amanhã vai ser melhor O que eu posso fazer Então trazer Essa consciência De que Não estava bem Não estava legal Quem eu podia pedir ajuda Quem eu podia pedir Pra quem eu poderia Pedir socorro E eu não sei vocês Que estão assistindo a gente Mas tem pessoas Que não tem pra quem Então É ajuda profissional Pra quem Peça ajuda Exato É pra um pastor É pra um padre É pra uma pessoa Que vai Que vai te orientar Que vai te trazer Uma palavra Que vai te segurar a mão Mas alguém Que você consiga Estar livre E você saber Que você não está sozinha A gente não precisa Estar sozinha Exato Nossa Isso tudo Não, olha Eu vou formar isso aqui Eu vou frisar Essa parte A gente não precisa Estar sozinha E é muito importante Gente Porque tem uma outra coisa Que infelizmente Nós aprendemos a fazer Que é A gente tem que dar conta De tudo sozinha É a gente tem que dar conta E a gente tem que dar conta Sozinha Nós Temos essa programação Infelizmente Isso não é coisa Isso é coisa De mulheres Eu acho que Eu não conheci Nenhuma mulher Que eu acho Que não tinha que dar conta Ainda mais sozinha É difícil isso Geralmente Quem tem essa consciência Já passou por uma construção Muito grande Aprenda a pedir ajuda É uma coisa Que eu tenho aprendido A fazer Não vou falar Que eu sou boa nisso Não Mas eu melhorei muito Nos últimos anos E eu vou dizer pra vocês Faz uma diferença Porque você tira o peso De ter que saber de tudo De ter que dar conta de tudo É a liberdade De não sei Não posso Não consigo Não consigo Não é? Nossa Aceitar Primeiro pra você Porque tem hora Que você não aceita Nem pra você Que você não consegue Que você não dá conta É aceitar Que você não dá conta E aceitar Que tem que deixar ir Entendeu? Porque tem coisa Que não dá Já assistiu O desenho Encanto Da família Maravilhoso Esse desenho Esse desenho Maravilhoso Quem não assistiu Assista Assista E assista Muitas vezes Aquela Luísa Quantas vezes Eu fui Luísa Quantas vezes Aquilo Porque assim Eu sou a primeira filha Primeira neta Isso Primeira filha viva Porque minha mãe Teve um bebê Que nasceu Mas ela teve eclampsia Então Não sobreviveu E meu pai também Toda uma história Então tinha uma expectativa Muito grande E eu Assumi por muito tempo Esse lugar De primeira filha Primeira neta Então eu tinha que fazer O que ia acontecer Eu era o exemplo Só que essa cobrança Era só minha Nem minha família Esperava nada de mim Mas era algo Que eu tava ali Alimentando Então eu tinha que ser A fortuna Ah E as vezes Eu me pego Muito Eu não Não tenho que nada Então eu pedi colo Gente Falar Olha Hoje eu tô toda cagada Eu tô precisando de ajuda Me socorre Pros meus filhos Gente Isso é tão maravilhoso De Eu acho que assim Eu lido diariamente Pra não ser Uma pessoa raivosa Agressiva E muitas vezes Quando eu vejo Eu tô ali Falando áspero Eu tô sendo Quem eu não gostaria de ser E aí Voltar Reconhecer E falar Puxa A mamãe não tava bem Me desculpa É mamãe Não foi legal Então Sabe Se colocar nesse lugar Que a criança sente De que a criança sofre Ela entende E ela vai aprender com você A ser vulnerável A tudo bem errar Porque as vezes a gente se coloca Nesse lugar de mãe Né Nossa Sei tudo E não A gente não sabe tudo A gente tá longe A gente tá longe de saber Querendo acertar Querendo acertar Quantas vezes a gente Né Se descabela Achando que tá fazendo O melhor E você vai ver Tá arrebentando com a criança Arrebentando com o psicológico Com você mesma Então esse olhar De falar Não sou Luísa Não dou conta de tudo Não quero dar conta de tudo Eu acho que Sabe Pedir mesmo Socorro Pedir ajuda Na hora que tiver que pedir E a hora que não precisar Também falar Pode deixar Dou conta aqui Isso aqui é meu Eu assumo esse piloto E faz diferença E é um aprendizado Porque Eu tô contando aqui pra vocês Parece que a minha vida Tá perdida Né Nossa É um aprendizado Diário Dolorido Mas que faz a diferença Nossa Você disse tudo Sabe Muitas coisas importantes Primeiro Não querer estar nesse lugar E segundo Estar aberto Gente Eu sei que muita gente Não gosta quando eu falo isso Quando eu falo Que trabalhar autoestima dói Eu sei que Eu Eu apasto muita gente Quando eu falo isso Mas eu não sou uma pessoa Que eu venho aqui Pra vender mentiras Pra vocês Eu não posso falar O que não aconteceu comigo Gente Doeu E ainda dói Porque eu ainda trabalho Minha autoestima Todos os dias E tem hora que dói Porque eu me deparo Com dores Às vezes Que vem Lá da infância Que eu nunca tinha parado Pra olhar Gente É sério Vai ter uma live Semana que vem aqui Que eu falo Que essa bobear Vai ser a live Que eu vou mais chorar Nessa fase Porque assim Eu tô me segurando Mas eu sou ótima Pra chorar em live Eu sou muito boa Eu me emociono demais Nas lives E O que eu combinei Com uma menina É Eu tava naquela coisa Eu tava pensando Você tava chorando Você tava Só corrigindo a maquiagem Eu falei Eu não vou perguntar Porque eu sou dessas Eu choro mesmo Entendeu Eu choro mesmo Eu também tô aqui Me segurando e tal Várias vezes E eu tava conversando Com uma amiga E a gente foi falar Sobre representatividade Como pessoas Eu não falo muito Esses assuntos Na minha página Mas são coisas importantes De quanto a falta De representatividade Mexe com a nossa autoestima Com o nosso crescimento A gente chorava Cada uma de um lado Falando A gente falou A gente tem que fazer Uma live sobre isso Para as pessoas Para as pessoas que sentem A nossa dor E se sentirem acolhidas E para as pessoas Que não passaram Por esse processo Entender por que Que se fala tanto Sobre isso Por que que isso é Tão importante Na construção Da autoimagem Da autoestima Então Então semana que vem A gente vai fazer O nosso próprio cabelo Eu também tenho Uma história de aceitação Com o meu cabelo Dourosíssima Dourosíssima Assim Só que são Assuntos que são Tão doloridos Que tem hora Que eu não consigo Trazer pra cá Então eu vou trazer Pela primeira vez Semana que vem Na sexta-feira Às três horas E eu sei que vai ser Muito difícil Porque são dores Que apesar de Já estarem mais curadas São dores muito profundas E a gente tem que entender Que tem coisas Que a gente não vai curar De uma vez Sabe gente Você tem que aprender A passar pelo processo Eu tô lendo coisas lindas Aqui Desculpa não estar Falando com vocês Gente Mas é que se eu falar Eu fico interrompendo Eu não quero interromper aqui Mas assim Tipo a Bru falou Que ela comentou Que melhorou a situação Quando a escola Começou a incluir Outras pessoas Além da mãe Começou a incluir a avó Depois que ela separou Ficou melhor E ela comentou Que ela não tem tempo Nem pra ela mesma E esse é o momento De você tentar pedir ajuda Eu sei que nem todo mundo Consegue ter apoio Gente Eu sei que nem todo mundo consegue Sabe Cada caso é um caso E acho que é justamente Por isso que você comentou Tanto do Que funciona pra um Não funciona pra outro Porque pedir ajuda É uma coisa Ter ajuda correspondida É outra gente E a gente sabe disso É outra coisa E a gente precisa Entender qual é o momento De cada um E eu vou voltar Naquela história Que eu esqueci Porque foram tantas coisas boas Deixa eu fechar Aquele ciclo daquela história Eu tenho uma mentoria da minha Que ela é mãe Assim como você Ela escolheu ser mãe E ela fez faculdade Mas depois que veio a maternidade Ela não trabalhou mais Ela se tornou mãe E dona de casa E isso ano passado Ela entrou na mentoria do Uno Que é essa mentoria em grupo Que eu tenho E ela comentou E ela tá querendo Vir aqui pro digital Ela já está aqui Se posicionando Com o trabalho dela Mas ela não se sentia merecedora Por conta do Ela só cuidava Da casa dos filhos Bem o que você falou Sabe Por isso que eu até lembrei Essa história Ela só cuidava Da casa dos filhos Ela não conseguia ver O próprio valor dela Ela não conseguia Ver a própria beleza dela E eu falei pra ela Que eu entendia Porque quando a gente Não se vê Quando a gente Não se reconhece Gente A gente não se dá valor Não interessa O que você tá fazendo Você pode ser A pessoa mais importante Com o cargo Mais incrível do mundo Se você não se acha Merecedor Boa noite Jacilda Nada adianta E ela com Três filhos maravilhosos Uma mãe incrível Criou três crianças Assim tipo Extraordinárias Cuidou da casa Do marido Uma mãe incrível E pra ela Não era o suficiente E eu falei pra ela Eu falei Você tem noção Que você tá criando A próxima geração E você tá fazendo isso Com uma forma esplêndida Você tá criando Pessoas Seres humanos incríveis Sabe Quantas mães Não conseguem Criar os próprios Isso eu me emociono Quantas mães sofrem Porque vêem os filhos Desencaminhados na vida Gente O que tem de mãe Desesperada Nesse momento Porque fala Eu fiz de tudo Olha o caminho Que essa criança foi Olha o que essa criança Tá fazendo Às vezes tá num presídio Às vezes tá afundado Nas drogas Ela conseguiu Passar os valores De uma forma Que os filhos dela Conseguiram se manter Num caminho bom E gente Não é fácil Fazer isso nos dias de hoje Não é Entendam isso Você que é mãe Você tem Independente se você Está sendo Apenas uma mãe Ou se você é uma mãe Que também tem Outras jornadas Você tem noção Do trabalho Que você tem Ainda mais Se você consegue Se o seu filho Absorve Porque também Muitas vezes A culpa não é sua Que teu filho Foi pro mau caminho Gente Não é Teu filho Tem uma escolha dele Foi escolhas Que eles fizeram Mas eu sei Que uma mãe se cobre E uma mãe se dói E fala O que eu fiz de errado Às vezes A única coisa que você fez errado É que Você não aceitou Que teu filho Hoje eu aprendi Hoje eu tenho Pode ser que amanhã Eu mude de ideia Mas hoje eu acredito Que nem se der certo Nem se der errado Nem a culpa Nem o mérito É nosso Porque se a gente Está criando Para o mérito Ser nosso Nós estamos criando Errado Que bonito É desse É desse E assim Você falou Tem uma amiga Influenciadora Andressa Reis Que ela fala muito isso Não faço nada O dia inteiro Apenas crio Seres humanos Incríveis Ai que lindo Infelizmente A mãe não ganha Para ser mãe Porque Qual é a função Né Teria que ser muito Bem paga Muito bem valorizada Você falou uma coisa Muito importante Gente Não sei se vocês Serem a Natália Arcuri A diva musa Das finanças Eu sou apaixonada Por essa mulher Ela tem um quadro Que chama Donas ou Donas do Dinheiro E ela fez um Com a Bela Gil Assistam Esse episódio Do Donas do Dinheiro Da Bela Gil Quem não viu Porque ela fala Justamente sobre isso A Bela Gil comenta Que tem pesquisas Que falam Quanto seria cobrado Por uma pessoa Uma dona de casa Uma mãe Quanto seria E ela fala Tipo nessas pesquisas Eu vou falar De uma forma geral Tá gente Depois vocês assistem lá Ela fala Que o que se sustenta A sociedade São as mulheres Donas de casas E mães São o que sustenta A sociedade Se fosse para ser monetizado Bem monetizado Seria caríssimo Porque é um trabalho Que tipo Quando para esse trabalho Não para nunca Não se esgota nunca E fala da importância Porque gente Sério É uma coisa assim Que você pensa Você está criando A próxima geração Eu não estou falando isso De É verdade É um fato É um fato A responsabilidade Que não é a minha criança E não é sobre a minha criança Não Nossa Nossa comunidade Nossa comunidade Nós precisamos Ter esse entendimento Que não é a minha criança É o seu futuro médico É a sua futura advogada É o seu futuro padeiro Não é sobre o meu Não é sobre o seu São os nossos E é isso que está faltando E é isso que está faltando No mundo A consciência De que a criação Da nossa criação As nossas atitudes Gente Nossas atitudes Elas fazem diferença Por isso que ter autoestima É importante Eu fiz um vídeo De um depoimento Que o caso Cheguei Como eu falei Sou boa para cheirar Porque assim Gente Você tem noção De que Oiê Ivandra A Ivandra também Estava no Edinaldo Com a gente Maravilhosa Uma amiga minha Maravilhosa Depois se conecta com ela Que ela também Trabalha com mãe E Eu Eu choro de pensar Que o fato de eu me amar Muda a vida Pera Que falta de humildade É a realidade Se eu não trabalhasse Na minha autoestima Eu não estava aqui Impactando você E eu não estou falando Que eu vou transformar A tua vida não Porque eu não tenho esse poder Mas o poder que eu tenho É com o meu conhecimento Com a minha história Eu compartilho algo com você Que te toca E você vira e fala Caramba Minha vida pode ser diferente E a partir desse momento Eu mudei a tua vida Porque você nunca mais Vai olhar com os mesmos olhos A sua vida E você sempre vai falar Cara O que aquela mulher me disse Bateu de uma forma Que eu não tenho como pensar Que a vida que eu tinha antes É o que eu queria pra mim Ou que é certo aquilo Ou que o certo e errado Que eu aprendi a vida inteira É só isso É sobre isso Que a sua vida importa Porque você criando Os teus filhos Os teus filhos Vão influenciar em pessoas Que você nunca viu na vida E eles vão levar a mensagem Que você está passando pra eles Só que as pessoas Não entendem o poder disso Nós influenciamos As pessoas falam dos influenciadores digitais Nós somos influenciadores digitais Não que a gente goste desse termo Mas nós somos Como você falou Eu gostei muito do provocador Eu achei bem mais interessante Do seu termo Mas nós escolhemos Conscientemente Provocar pessoas Pra que elas olhem e falem Caramba Minha vida Podia ser diferente É isso que a gente faz Só que você faz isso Todos os dias Sem saber Você faz isso Todos os dias A diferença é que você não abre uma câmera Todos nós temos essa responsabilidade Só que as pessoas não falam isso Porque Viver entendendo essa responsabilidade Gente Cobra um preço Que é um preço De você parar Pra pensar Antes de falar Porque você sabe Que o que você vai falar Pode construir Ou destruir uma pessoa Já parou pra tentar ir? Dentro do meu método Eu falo que é o seguinte Gente Eu simplifico muito a autoestima Autoestima Ela é linguagem Eu falo Você tem três funções Da linguagem Isso aí Depois a gente pode conversar Um pouco sobre isso É destruir Construir Ou dominar São três funções A dominar É o que você está usando Com mais frequência Porque você usa Tanto o construir Quanto o destruir Na tua linguagem Você usa Mas qual delas é predominante? E quando você tem Uma linguagem predominante É essa que você usa Consigo mesmo Consigo mesmo E com as outras pessoas Então para pra pensar Você está construindo Ou você está destruindo A vida dos outros? É sério isso? Só que isso traz Uma responsabilidade Porque você começa A prestar atenção No que você está falando Para você falar Eu estou construindo Na vida da pessoa Eu estou destruindo A vida dela E quantas pessoas Querem ter responsabilidade De realmente Prestar atenção? É uma baita responsabilidade É muita responsabilidade E sabe, Pérola Que assim Nós nessa função De educadores Vamos colocar Não só mães No formato família Que educa Que ensina Crianças Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes a gente Já está ali Construindo Ou destruindo A autoestima Dessa criança A partir do momento Que eu falo Para ela Que ela é capaz De escolher a própria roupa Que ela é capaz De saber O quanto ela Quer comer Ou não O quanto Pequenas coisas A gente vai alimentando Ou detonando Com a criança Nossa, você disse tudo Tem uma coisa Que eu falo E que eu preciso Eu falo Que eu preciso trazer Cada vez mais aqui Gente, autoestima Ela é ensinada Como você está criando Teus filhos Cria a autoestima dele Gente, não se enganem O que você faz O que você diz Como você acha Se você fala Que ele é capaz ou não Você é a pessoa Mais importante Para aquela criança Tudo que você falar Para ela Ela acredita como verdade Eu tenho Problemas Que eu entendi Na minha autoestima Por coisas Que os meus pais Falavam para mim Não porque eles queriam O meu mal Mas eles queriam O melhor de mim Mas aquilo bateu Em mim de uma forma Que eu travei E quando eu fui crescendo Eu entendi Gente, eu entendi Que o que eles queriam dizer Não era isso Mas como a criança Reconhece isso E como uma criança Reconhece isso Não reconhece Ela vai pegar O que você disse Não o que você quis dizer Então é muito É muito lindo Nossa, a live Está maravilhosa A gente já está Mais de uma hora aqui Não estou reclamando não Mas a gente Nossa, a live está incrível A gente tem que marcar outra Eu estou gentil Da rede, né? Eu sou dela Isso O que vai virando Crenças, né? Minha mãe Meu pai Está falando Que eu sou assim Então eu vou me tornando assim Exatamente Eu atrapho isso Como uma verdade absoluta É uma coisa Muito bacana Que você trouxe Sobre representatividade Se você fala pouco aqui Por favor, fale mais Porque está ligado Diretamente na veia Da autoestima A Catarina Ela é toda Cacheadinha Né? E se você perguntar Para ela Catarina Que cor você é? Que cor você acha Que ela é? Eu? Para mim Ela é negra Ela fala Mamãe, eu sou preta Sou preta E para eu entender Que eu sou preta Porém Na pele clara Demorou tanto Eu sou preta Minha mãe é branquinha E preta E eu não era Nenhum nem outro Então para eu entender E ter essa representatividade Me doeu tanto O dia em que eu falei Eu sou preta Isso me fez tanto sentido E para algumas pessoas Não faz sentido Nem eu falar Lê Você não é preta Lê E aí Enquanto a Catarina Tem uma boneca No qual ela é toda Cacheada Ela fala Mamãe Ela é preta Igual eu Isso para ela É Gente, vocês não tem Noção do poder Que é que isso tem Vocês não tem Noção Nossa Isso Isso dói meu coração Sabe? E isso A gente precisa Assim ó Ter coragem De provocar As pessoas Uma amiga Que também tem Ela é loira E o marido É preto E o filho É moreno E ela falou Ela falou assim Como é mesmo A Catarina Se vê preta Eu tenho amigos Pretos Que não se veem pretos E está tudo bem É o que ele tem Ali como representatividade Talvez É um outro momento E ela falou Como que eu abordo Isso com o meu filho Porque eu não sei Para ele Como ele se vê Então por muito tempo Eu Quando eu vejo Assim Eu olho Para a cultura Eu olho Para a parte De representatividade De tudo Eu me vejo Tão preta Eu me vejo Tão potente Preta Sabe? E aí Quando a Catarina Fala Mamãe Eu sou preta Isso é tão maravilhoso É tão libertador E ela vê uma boneca ali Toda cacheada Ela ganhou uma bailarina Toda cacheada E ela fala Olha, igual eu Ela ama os cachos dela E a minha mãe Teve esse papel Muito importante De falar Filha, seu cabelo É maravilhoso Eu adoraria Ter esse cabelo cacheado E isso me empoderou Muito Mas eu tinha ainda Muitas dores Das pessoas Falaram Ah, esse Prende-se Fuá E foi ressignificado Eu sei que Isso, Pérola Talvez é meio Cansativo De estar sempre Batendo nessa tecla Mas é É Catequete É importante É importante É que assim A questão não é nem só O cansativo É dolorido É dolorido É dolorido Falar de representatividade É a primeira vez Que eu estou falando Sobre isso De uma forma mais profunda Vai ser na semana que vem Às três horas Mas hoje é a primeira vez Que eu estou falando Sobre representatividade Nessa página E quando Gente, eu não tive Uma boneca da minha cor Uma boneca Tipo, comercial Da minha cor Eu não tive Eu tinha uma avó Que fazia bonecas pretas Eu fui entender isso A importância disso Depois A minha avó Fazia bonecas de pano Para a gente Então ela fazia bonecas brancas Mas ela também fazia bonecas pretas Entendeu Então boneca Tipo, na minha infância Boneca preta que eu tinha Que a minha avó fazia E uma boneca Que os meus tios Trouxeram nos Estados Unidos Eles foram nos Estados Unidos E eles trouxeram Uma boneca Daquele estilo de porcelana Sabe Que era uma boneca preta Foram as únicas Brinquedos Assim que eu tive E eu não tinha essa noção Como criança Você não tem essa noção E entre outras coisas Que não te representam Hoje em dia, gente Vamos dizer assim As crianças de hoje em dia Apesar de não ter De não terem tanta representatividade Elas têm o dobro Se não o triplo Ou o quadrículo Que a gente teve A gente não teve nada A gente não teve nada Então quando a gente Eu fui perceber de boneca Por exemplo Eu lembro que Eu gosto de boneca até hoje, tá? Só pra avisar Eu gosto de boneca até hoje E eu lembro que A primeira boneca Que eu vi mais próxima A mim numa loja Eu já era adolescente Eu fui numa Uma loja de brinquedo E tinha uma Barbie Que ela era uma Barbie Havaiana Não era nenhuma Barbie preta E ela era a mais próxima De boneca Que eu já tinha visto Ela era o quê? Cortou Era uma Barbie havaiana Então ela era uma Barbie Com uma pele mais escura E ela tinha o cabelo Todo colorido Ela tinha o cabelo rosa Ela é o cabelo Rosa, branco e laranja Eu tenho essa boneca até hoje Assim, de uma altinha Cabelosa, branca e laranja E eu fiquei fascinada Por aquela boneca Porque ela era a boneca Mais próxima Que eu já tinha visto De mim na vida Tipo, porque ela tinha Uma pele mais escura Ela não chegava a ser negra Mas ela tinha uma pele mais escura E ela tinha o cabelo colorido Coincidências da vida? Não sabemos Daí aquela coisa assim Mas, gente Para uma criança Que não sente De facilidade Dói muito Porque você não se sente Parte do mundo Ela, por exemplo A Catarina Quando teve Ela faz tratamento Oncológico, né? Ela trata Leucemia E teve um período Que ela ficou Completamente careca Olha como A representatividade Ela é muito importante Ela está ligada Diretamente Na auto Tem um projeto Que chama Boneca Vida E eles fazem A boneca Para a criança Em tratamento E essa bonequinha Chegou Com o cabelo A peruquinha Toda cacheada E ela tira E a boneca Está careca E ela estava Assim Muito chateada Muito brava Ela perdeu os cílios Ela ficou Completamente Sem pelo nenhum E ela se olhou Eu lembro A primeira vez Que ela se olhou No espelho Ela assustou Ela não se reconheceu E quando chegou Essa boneca Ela tinha orgulho De ter uma boneca Igual ela Careca E ela mostrava Para todo mundo E a gente raspou A cabeça Todo mundo em casa Eu, meu filho Meu marido A minha irmã Meu sogro Minha sogra Meu cunhado Foi assim E cada um Que ela se via Careca Ela falava Igual eu Careca Igual eu Ela se sentia Parte daquela Ela se sentia Sozinha E eu falo Embora o tratamento É nela A cura é nossa E quando a gente Olha isso Para uma criança Ruiva Para uma criança Loira Para uma criança Preta Para uma criança Que não tem a perna Para uma criança Que não tem o braço Como a gente Olha para essa criança Como que está A autoestima Dessa criança Ou mesmo Esse adulto Ela fala Poxa Só eu sou assim Por que Que só eu Estou careca Por que Que só eu Então isso é muito Potente Essa representatividade Ela é muito potente Ela vai ali Na alma Sim Agora Você imagina O quanto que a gente Traz isso da infância Para a vida adulta E o quanto que isso Está ligado Diretamente Com a sua estima Total Tem tudo a ver Gente A gente entrou Num assunto assim Mas vamos dizer assim A gente não chegou A fugir do assunto Porque a gente ainda Está falando De maternidade Mas Gente Isso é uma coisa Para a vida inteira Você já parou Para pensar Que as dores Que você tem hoje São reflexos Da dor que você tinha Quando você era criança Não mudou gente Algumas feridas Aprofundaram Teve traumas Que vieram depois É lógico Mas os problemas Eles acompanham você Enquanto você Não olha Não cura eles E alguns Você está olhando E está acompanhando Só que ele é tão profundo Que ele precisa de tempo E muito Sabe A gente traz De gerações Exato A gente aprofundar Aqui Muitas vezes Eu tenho traumas Que são aí Da minha tataravó Do meu tataravô E se eu não olhar Para isso Não quebrar Esse ciclo Eu continuo levando Exato É quebrar O ciclo Da tradição familiar Mesmo Porque a gente Também tem isso A gente tem A tradição familiar A gente até comentou Um pouco sobre isso Com relação a relacionamentos Abusivos Mas tem coisas Que são mais profundas Do que isso Gente Porque cada família Tem a sua própria cultura Cada família Tem a sua própria verdade E algumas verdades Elas não precisam ser ditas Elas são simplesmente Ensinadas E elas são ensinadas De uma forma tão natural Que você não questiona Porque a tua família Te passou isso Se a sua família Te passou isso Essa é a verdade Não tem questionamento Entende? Olha o poder da cultura Pode terminar Não, pode falar O que eu tinha Que foi importante Já foi dito O poder da cultura Nós temos Por cultura Furar a orelha Das meninas A gente mutila O corpo da mulher Ali Bebezinha E assim Cada um faz Aquilo que Aprende Mas eu quero Compartilhar O que eu aprendi Quando a Catarina Nasceu Eu tinha lido Em algum lugar Alguém me falou Que isso era Só uma cultura Estética E que poderia Fazer mal Dependendo do lugar Que você fura A criança pode Desenvolver Meopia Depressão Entre N doenças Entre outras situações Tanto que Quando você vai Fazer acupuntura Cada pontinho Está ligado A um lugar Ali Específico E aí O meu filho Falou assim Mama Eu posso furar A orelha Ele tinha Nove anos E eu falei Nossa filho Furar a orelha Será que é hora Vamos ver Se é isso mesmo E por que Que um menino A gente questiona Se é o momento Se ele vai furar E a menina A gente sequer Pergunta E vai Fura É uma aula Furar o nosso Mas se a gente Não se questiona Por que eu furo A orelha Só por beleza Qual o significado Do Como você falou Da histórica O brinco Ele vem Para mostrar Riqueza Então antigamente As mulheres Quanto maior O brinco Significava Que era maior Poder Será que a gente Precisa Colocar esse Paido Nas nossas Crianças Nas nossas Filhas A gente fura A orelha Do filho Não Por que Que da filha Eu furo Então a partir Do momento Que eu nem Sequer Questiono E só Vou furando Estou repetindo Esse ciclo Cultural Na No Japão As mulheres Antigamente Enfaixavam Seus pés Algumas Ficavam até Aleijadas Porque A estética Da mulher Quanto menor O pé Mais bonita Ela era A gente olha E fala Nossa que coisa Doentia Pra que isso As gueixas Quanto menor O pé Significava Beleza Isso desde Pequenininha Aí Eu não vou Olhar Em pleno 2022 Pra esse Águia Pra essa Cultura E falar Poxa Eu nunca tinha parado Pra pensar isso Por que Que eu furo A orelha Da minha filha O corpo Dela Sem perguntar A partir Do Ok Eu acho Bonita Eu tenho Orelha Furada Mas Eu tenho O idade Pra escolher Curar ou Não Usar ou Não E a gente Muitas vezes Não dá esse direito A menina É cultural Eu nunca tinha parado Pra analisar Dessa forma Mas você tem Toda razão Então até falando Aqui Não sei se você Viu o comentário Minha filha Trouxe sentimentos De abandono Por conta disso É real Então muitas vezes Aqui ó Obrigada Pela contribuição E é assim Não estamos aqui Condenando Ditando Que é certo Que é errado Eu estou muito grata Por terem furado Minhas orelhas Eu sou uma pessoa Mãe se você estiver Me assistindo Eu sou muito grata Você sabe que eu amo Os brincos Estamos aí Mas é uma questão De escolha É legal Tipo você ter Essa questão De pensamento Mesmo De você entender As coisas Porque a gente Tudo tem um motivo Tudo tem um porquê Só que a gente Já está habituado Então a gente Não se pergunta Sabe E não pense Que a gente também Não passa por momentos Que a gente faz Simplesmente porque A gente aprendeu A gente faz Porque tem coisas Que estão tão internalizadas Que vai acontecer A questão é O que você consegue Tomar consciência Começa a questionar Se isso já serve Para a tua vida ou não Às vezes vai servir super E está tudo bem Só que às vezes Tem coisas que você está Usando que é bagagem De outra pessoa Que não serve para você E é isso Que você tem que parar Para pensar Através de um conhecimento Muita análise Eu acho que tem Perguntas aqui Deixa eu ver aqui O que eu estou vendo Aqui é que fala Tipo Que a Marlos Falou que ela podia Dar detalhe Que ela saiu E deixou sozinha Dormindo E com a madrinha Enfim Complexo Bom Acho que perguntas Não temos Mas eu acho Que a gente tem Que marcar Uma nova live É só o que eu acho Sabe Vamos marcar Uma nova live Porque eu já vi Que Nossa A madrinha não sabia O que a vizinha Ia fazer Nossa Não foi nem ela Que furou a orelha Da filha Furaram a orelha Da filha Sem o consentimento Dela Minha nossa Olha pra isso Caos Caos É sobre isso De você tomar cuidado De se meter na vida Dos outros Olha isso A vizinha fez Sem a permissão Que horror Marlos Que horror Não sejamos Essa vizinha Por favor Isso é um bom comentário Se você tá dando palpite Na criação do filho Dos outros Presta atenção Que você tá sendo Que nem a vizinha Que ninguém pediu opinião Olha Imagina Não tem melhor mãe Não existe melhor mãe Do que aquela Que não é a mãe Sabe a mãe perfeita? É aquela que não tem filhos É a perfeita Nossa Que o perfeito Tem resposta pra tudo Que horror Só pra finalizar Aqui Quem não tá lendo Não tá conseguindo Ela falou Quando a vizinha Fez sem a permissão Nem dela Nem da madrinha Da criança E quando ela chegou Ela ficou horrorizada E a bebê chorava muito Também não tem como Uma bebê de dois meses Hoje o dia são E gente É isso? É um absurdo Mas assim É um absurdo mesmo E a gente tem que tomar cuidado Porque a gente faz Esse tipo de coisa Em outras áreas Gente É A gente faz Você sabe que uma coisa Me perguntaram Como ser uma rede de apoio Uma boa rede de apoio Sem ultrapassar o limite Você que quer ajudar Você que quer ser rede de apoio Você que quer estar próximo Alguém não sabe muitas vezes como Pergunta Como eu posso te ajudar? Não existe melhor A pessoa vai te orientar Vai te falar Como você pode ajudar Não chega falando Faz isso Faz aquilo A mãe já está ali Saco cheio Já de pitaco Faz um pix Faz um pix É melhor Nossa Uma ajuda Eu não sou mãe Mas eu também aceito Essa ajuda Se você quiser Me pede o pix Que eu te dou Pergunte Como posso te ajudar Ou faça um pix O pix não tem erro Não tem erro Agora não vai furando A orelha Alheia Que isso não é legal Eu tinha prometido A minha avó Nunca fazer isso Nossa Ai gente Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Nossa Como é Não sejamos Ainda bem que Ainda bem Ainda bem que Ainda está ajudando E a gente Às vezes Provavelmente Nossa Olha Bebê não tem Orelha furada ainda Vou pôr Vou pôr um furo aqui Um Um brinco de ouro Acabando Com a promessa Ali com a avó Olha que absurdo Que bom Você já conseguiu Limpar essa mágoa Porque a gente Vamos combinar Que isso aí é difícil Isso daí é complicado Mas é isso gente Eu ficaria aqui A noite inteira Mas eu Já são dez horas Dez para dez já Eu acabei de olhar Por isso que eu estou aqui Porque eu falei Gente A gente está aqui Eu não quero prender pessoas Porque se deixar Eu fico mesmo Eu sou dessa A gente entra Numa conversa boa A gente entra Num vórtice perdido No universo Entendeu Mas a gente tem que Marcar uma live Para a gente continuar Assuntos assim Já vi que a gente Vai fazer assuntos Muito interessantes Com a questão De maternidade Autoestima Representatividade A gente tem muitos Papos interessantes Para discutir A gente começou Com a autoestima Maternidade E terminamos com A questão da Representatividade Foi assim Maravilhoso Das nossas crianças Aqui A Jennifer está Escolando aqui Tive uma reunião Essa semana Na escola Da minha filha E a pauta maior Foi sobre Como os pais De crianças Especiais Precisam de ajuda De apoio E preparação É verdade gente Olha Eu tenho uma amiga Aquela Mãe de autista E é aquela coisa E é uma luta diária Pelos direitos Por N coisas Então eu imagino Tipo um filho especial É complexo Porque você tem que estar ali Para defender o seu filho Quatro Cinco vezes mais Do que uma criança Entre aspas Normal Precisa Porque você precisa Estar ali também Para zelar pelos direitos Dessa criança Fora todas as outras coisas Aprender como lidar com ela Como criá-la Qual é a melhor coisa Enfim Porque é outro sistema É outro sistema E é bom a gente saber Dessas coisas Para a gente poder ajudar As pessoas Dentro das nossas possibilidades Para a gente É tudo muito novo E tem informação Não sei se a Jai está aqui ainda Ela é uma mãe atípica E ela compartilha O dia a dia dela A gente tem muita informação E poder ajudar mesmo De maneira que acolher Aí nós temos um assunto Para uma semana Então eu quero agradecer A gente que passou Deixa aqui Quem não me segue Pode me seguir Vai ser um prazer A mentoria Também Da Pérola Deixa aqui Pérola Para quem quiser Te seguir Te acompanhar Me sigam Gente Por favor Vocês que são aqui Da minha página E curtiram esse papo maravilhoso Que eu estou vendo Gente aqui Por favor Siga essa mulher maravilhosa O nosso arroba Está aqui na setinha Aqui de cima Se você clicar Nessa setinha Do lado do meu nome Vai aparecer os nossos Dois nomes Você vai poder seguir a gente Sigam nós duas Para conteúdo sobre autoestima Conteúdo sobre maternidade Para a gente se ajudar A ser mulheres Menos neuróticas No dia a dia Meus amores Porque a gente merece Ser menos neuróticas No dia a dia Então aqui Se você tiver interesse Em saber mais Sobre as minhas mentorias Pode me chamar no direct Mas no link da Bill Tem algumas das minhas mentorias A individual A em grupo E também tem alguns programas Para quem quer conhecer O meu trabalho Antes de vir para a mentoria Porque aqui a gente tem Para todos os gostos Sabe? Mas conversa comigo Que eu vou te direcionar Para o que você precisa Para agora Porque tem gente Que realmente Precisa direto Para a mentoria Tem gente Que se sente mais confortável Em começar Fazendo um treinamento Aí vai de você Mas vamos tirar uma foto Gente, por favor Tirem print da gente A gente vai desligar Os comentários aqui Peraí que eu preciso Fazer meu merchan aqui Miriam Acabou de chegar Essa make maravilhosa Foi ela quem fez Do salão Conceito NVC Aqui de Montel Minha irmã Profissional da beleza Então, gente Olha Não estou impecável? Não, você está lindíssima Eu nem falei isso Foi sacanagem da minha parte Porque aquela coisa A pessoa chega de cara limpa Na live Só com um batom E chega a outra Toda maquiada A gente fala Poxa vida Como é que a gente compete? Não compete Não é essa a intenção, né? Ai, parabéns A make está linda Parabéns aqui Sigam todo mundo Vamos tirar Peraí, vamos tirar agora O nosso print Gente, tirem o print Mais pra gente Que a gente quer ver vocês Deixa eu tirar aqui Espero que tenha dado tempo Meninas e meninos também Tudo bom? Deixa eu ativar os comentários E é isso, gente Aqui A Miriam falou aqui Que ela chegou agora, né? Sua maquiadora maravilhosa E é isso Eu me despeço Porque senão a gente vai ficar aqui Uma semana mesmo Fácil Mas fácil 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 Convite pra vir pra Montião Nossa, duas mineiras Você também tá em Minas? Você tá em São Paulo? Não, tô de São Paulo Sou de São Paulo A 180 quilômetros de Montião Então vem pra Montião Comer pão de queijo Passear nas pracinhas Fica aqui Ó, o meu convite Vamos conversar sobre isso Adoro Minas Amo, amo demais Obrigada Tô vendo que a gente Começando a me seguir Valeu Tá denunciando aqui E sigam a gente Um beijão pra vocês Em breve Vamos ver se a gente marca Uma nova live Porque a gente precisa Continuar esse papo Eu sinto isso aqui Eu sinto Eu sinto Eu também agradeço muito E eu agradeço A todos vocês Que ficaram com a gente Até aqui Porque a gente ficou Mais de uma hora de live Gente Então maravilhosos E maravilhosas Que estiveram conosco Todo esse tempo Gratidão Um beijo pra vocês Boa noite Bom descanso E se amem sempre Nunca desistam de vocês Tchau